A enorme nebulosa agora começa gradualmente a assumir a forma de uma espiral e torna-se claramente visível mesmo para os astrônomos de universos distantes. E a história natural da maioria das nebulosas é esta. Antes de iniciarem o arrojamento sóis e o empreendimento do trabalho de construção de um universo, essas nebulosas espaciais secundárias em geral são vistas como fenômenos espirais. Quando os estudantes de astronomia de sistemas de vizinhos naquela época longínqua observaram essa metamorfose da nebulosa de Andrômovi, eles divisaram exatamente o mesmo que os astrônomos do século XX divisam quando estes apontam seus telescópios para o espaço e veem as nebulosas espirais da idade presente no espaço exterior adjacente. Por volta da época do alcance da massa máxima, o controle da gravidade do conteúdo gasoso começou a enfraquecer e sobreveio o estágio da fuga do gás. O gás escapava como dois braços gigantescos e distintos, tendo origem em lados opostos da massa-mãe. O resfriamento e a condensação subsequente de parte desses braços protuberantes finalmente conferiram a eles a sua nova aparência nodosa. Essas partes mais densas eram vastos sistemas e subsistemas de matéria física girando no espaço em meio à nuvem gasosa da nebulosa, enquanto essa mantinha seguramente dentro da atração da gravidade da roda-mãe. Contudo, a nebulosa havia começado a contrair-se e o acréscimo da sua velocidade de rotação reduzia ainda mais o controle da gravidade. Pouco tempo depois, as regiões gasosas exteriores começaram a finalmente escapar do abraço imediato do núcleo da nebulosa, passando ao espaço em circuitos de contornos irregulares, retornando às regiões nucleares para completar os seus circuitos. E assim sucessivamente. Mas isso foi apenas um estágio temporário da progressão nuclear. A velocidade de giro, sempre crescente, logo fez com que enormes sóis fossem atirados ao espaço em circuitos independentes. E foi isso que aconteceu com o Andronov em idades extremamente longínquas. A roda de energia cresceu mais e mais até atingir a sua expansão máxima. E então, quando sobreveio a contração, ela girou cada vez mais rápido. Até que finalmente o estágio centrífugo crítico foi alcançado. E teve início a grande desagregação. Há 500 milhões de anos nasceu o primeiro sol de Andronov. Este, como um raio flamejante, desprendeu-se da atração da gravidade materna e precipitou-se no espaço, em uma aventura independente no cosmo da criação. A sua órbita ficou determinada pela sua trajetória de escape. Esses jovens sóis rapidamente tornam-se esféricos e iniciam as suas carreiras longas e cheias de acontecimentos como estrelas do espaço, excetuando-se aqueles vindos dos núcleos nebulares terminais. A grande maioria dos sóis de Orvonton teve um nascimento análogo. Esses sóis, que escapam desse modo, passam por períodos variados de evolução e de serviços posteriores no universo. Há 400 bilhões de anos, a nebulosa de Andronov iniciou o seu período de recaptação. Muitos sóis vizinhos menores foram recapturados como resultado do crescimento gradual e da condensação posterior do núcleo materno. Logo foi inaugurada a fase terminal da condensação nebular, período que sempre procede à desagregação final dessas imensas acumulações espaciais de energia e de matéria. Foi cerca de 1 milhão de anos depois dessa época que Mikael de Nebadon, Jesus Cristo, um filho criador do paraíso, escolheu essa nebulosa em desintegração como local para a sua aventura de construção de um universo. Quase imediatamente foram iniciados os mundos arquitetônicos de Salvington e os 100 grupos de planetas-sede das constelações. Quase um milhão de anos foram necessários para completar esses agrupamentos de mundos especialmente criados. Os planetas-sede dos sistemas locais foram construídos durante um período que durou, daquela época, até cerca de 5 bilhões de anos atrás. Há 300 bilhões de anos, os circuitos solares de Androna reachavam-se bem estabelecidos e o sistema nebular estava passando por um período transitório de relativa estabilidade física. Nessa época, o corpo de assessores de Mikael chegou a Salvington e o governo de Orvontan, em Uversa, deu reconhecimento à existência física do universo local de Nebadon. Há 200 bilhões de anos, presenciou-se a progressão de contrações e de condensações com enorme geração de calor no agrupamento central de Andrônove, ou da massa do seu núcleo. Um espaço relativo surgiu até mesmo nas regiões próximas da Roda do Sol Materno Central. As regiões exteriores estavam ficando mais estabilizadas e mais bem organizadas. Alguns planetas gigantes em torno dos sóis recém-formados haviam resfriado-se suficientemente para tornarem-se adequados à implantação da vida. Os mais antigos planetas habitados de Nebadon datam dessas épocas. Então, o mecanismo completo do universo de Nebadon começava a funcionar pela primeira vez e a criação de Mikael é registrada em Uversa, como um universo para ser habitado e para a ascensão mortal progressiva. Há 100 bilhões de anos, o ápice nebular da tensão de condensação foi atingido, o ponto máximo de aquecimento alcançado. Esse estágio crítico de contenção do aquecimento-gravidade perdura por idades. Algumas vezes, porém, mais cedo ou mais tarde, o calor vence a luta com a gravidade e o período espetacular dispersão do Sol tem início. E isso marca o fim da carreira secundária de uma nebulosa do espaço.